Então, está sendo muito proveitoso no caso, porque está sendo um espaço aberto onde a gente pode chegar, pode estar lá participando, pode estar pegando, começando a ter os primeiros contatos com novas tecnologias, no caso também na área de games, software livre, TV digital, tudo isso, mas além da troca de informação com outras pessoas também.